Alguém que refletiu sobre o ser artista e sua real função, a arte arcaica e contemporânea e como ela é preparada. Dessa empreitada surge uma exposição que percorrerá o mundo em 2016, mas você que assiste Supra tem prioridade e aproveita agora. O que eu pinto desde sempre? O homem. Eu falo sobre o homem, eu falo sobre o espectador, quem me vê e eu também, o artista. Eu acho que quase todos os artistas na história pintam sobre o homem, falam sobre o homem. Se não é sobre o homem, sobre o pensamento humano de sua época, é sobre a obra, sobre a técnica. Tem muitos artistas que falam sobre pintura e outros falam sobre o desenho. Eu falo sobre pintura no meu trabalho, falo sobre o meu desenho e eu falo também sobre o homem. Agora, que homem é esse? Em que aspecto eu vou... Qual o aspecto do homem que eu vou desenvolver, que eu vou pintar? Vários. Acho que a resposta é essa. Eu comecei a desenvolver de um tempo para cá, de 2008 para cá, figuras humanas fragmentadas. Em 2008, eu desenvolvi uma série de nove telas chamada útero, cada uma representando um órgão. Algumas estão até presentes aqui. E, na sequência, eu começo uma série chamada Atos, também com figuras humanas, rostos humanos, feitos, desenhados com triângulos, com pedaços. E eu trago a natureza para aí, elementos da natureza, principalmente para o Cerrado. E eu sinto, vejo e gosto do tema homem e natureza intercalados. Essas duas partes que criam uma totalidade também. Eu decidi desenvolver um trabalho, também dentro desse tema, que vai mais perto do homem. Vai, literalmente, perto do espectador. Eu vou para a rua, eu levei telas para o centro da cidade, pequenas telas que, juntas, na galeria, vão formar uma totalidade. Eu coloquei essas telas no chão, telinhas de 20 por 15, foram 49 telas, numa proporção de uma 3 por 4, de uma falta 3 por 4. E, com a ajuda de dois auxiliares, eu abordava, abordei pessoas na rua. Tinha que ser estranhos, eu não podia conhecê-las. Eu as convidei para sentar na cadeira e posarem para mim. Falei que era um trabalho artístico, eu me apresentei. Foi rápido, não foi difícil convencê-las. Era rápido com as elas, elas entendiam o jogo rapidamente. Eu fiquei surpreendido e achei isso um ponto muito positivo também. E elas sentavam ali e, em 15 minutos, a meia hora, eu resolvia aquele quadro. Durante esse momento de pintura, aconteceram coisas imprevisíveis, importantíssimas para o trabalho. Eu acho que a obra, o auge da obra, digamos assim, foi esse momento, foram esses 15 minutos. E, no final do dia, surgiu um novo elemento desse trabalho, dessa obra, que eram as frases. Inicialmente, eram as telas e a foto de registro. E um terceiro elemento aí, que são as frases. Uma delas, algumas delas, vou falar aqui para vocês. Eu gosto dessa coisa de arte. Posso participar? Ah, hoje eu não vou posar, não. Tô feia. Que legal, eu vou ser imortalizado pela arte. Esse contato com as pessoas, essa força, essa energia, esses sentimentos que fazem parte desse trabalho, que surgiram e não foram previstos, eles estão me fazendo que eu perceba que a obra não terminou ainda. São muitos fragmentos. Não são 49. Tem muita coisa aí para juntar aquilo. Quando eu juntei as telas na parede, eu falei, ah, legal, ficou um tamanho bom, um 70 por um 35. Mas tem as paredes e as galerias, elas são muito maiores que isso aí. Ou a minha vontade de continuar, a minha identificação com estar na rua e com ter contato com as pessoas tão rapidamente. E de pintar, de buscar através da técnica mais clássica da escultura, das artes, que é a pintura. E isso aí não terminou ainda. Tem muita coisa para vir ainda. Hoje eu imagino uma galeria tomada dessas telas. E ao lado de cada tela eu anoto alguma informação que chamou atenção durante essa conversa com a pessoa. e o espectador na galeria vai também se aproximar daquela pessoa que está pintada através daquela informação que ele lê ali do lado. Então não acabou. Alô pessoal do SupraSumo. Aqui quem fala é Roberto Borges. Nesse momento eu estou em um lugar maravilhoso. Não sei se vocês conseguem ver. Mas é a ilha de Amorgos, na Grécia. Tchau. 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 E uma das dicas que eu dou é você poder andar a pé em uma cidadezinha como aquela ali, ó. Que é a cidade de Kora, que fica aqui. A outra dica que eu dou é comer comida típica só, comer salada grega, comer calamares fritos. O que mais? E basicamente entrar em qualquer estradinha que vocês encontrem dessa ilha grega aqui. Eu acho que é isso. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.